Olá, rapaziada. Beleza, assiste para o Black Frank. Cara, eu acabei de descobrir um bagulho. Dois negócios interessantes aqui, engraçados, né? Que ajudam para acabar no combate. Nossa, velho! Oh! Ele é meu! Na verdade, eu estava na pausa e esqueci desse cara aí. Mas tudo bem. Vai, vai... Vai, vai... Quer falar mesmo? Ah, sim. Tu vai atrapalhar lá. Primeira coisa que eu vou fazer, galera. O que eu achei engraçado, né? O que eu achei engraçado é o seguinte. Primeira coisa é você chamar a atenção de um monte de maluco. Você, ah... Chamar a atenção. Pode passar no meio deles assim, ó. Pegue-me! Alarm! É só que eu não vou fazer isso! Alarm! Alarm! Ah, o cara sai correndo lá, igual um retardado. Onde estão esses ricos? Vem viciando! Eu passei no meio de um monte. Olha o tanto de vagabundo que está atrás de mim, ó. É muito, ó. Olha lá, ó. Mas isso aqui é propositalmente. Por quê? Vem para a água e eu vou começar a atirar, ó. Ó. Eu tenho um peito! Você está no meu lado, querido! Eu tenho um peito, você pode me acalmar, hein? Eu tenho um peito, eu tenho uma boa linha aqui. Eu tenho um peito! Eu tenho um peito! Eu tenho um peito, coxado! Peito, peito. Você não pode me escapar, né? Eu tenho um peito, eu tenho um peito, ó. Oh Caramba Relaxa mano Sabiam É isso que eu achei que era Certo Eu tenho uma linha morta Certo Você está na minha frente Eu tenho um golpe Certo Certo, rapaz Nós estamos perdendo Estou em minha frente Estou em minha frente Estou em minha frente Ei, onde você acha que você está indo? Eu acho que eu posso ir Estou em minha frente Estou em minha frente Estou em minha frente Estou em minha frente Estou lá, estou lá Eu acho que eu posso ir Não perdeu a minha frente Ele está lá Não perdeu a minha frente Estou em minha frente Estou em minha frente Estou em minha frente Entendeu, galera? Tipo assim Eles miram Na sua direção Quem estiver no meio Eu achei maneiro Estou em minha frente Quem não quer fazer stealth? Esse cara é meio chato, esse cara do machado aqui. O cara vai ter mais um balão aqui, cara. Vamos lá. Vamos fazer de novo uma coisa. Bem geral, mano. Ok, agora vamos lá. Tenha o cuidado. Tenha o cuidado. Tenha o cuidado. Tenha o cuidado. Tenha uma boa linha no ele. Duas vezes. Você pode. Ajuda o cuidado. Você precisa de uma espalda? Vamos juntos. Sim. Ajuda o cuidado. Ajuda o cuidado. Ajuda o cuidado. Olha! Ajuda o cuidado. Ajuda o cuidado. Tenha o cuidado. Tenha o cuidado. Oh, não o perde agora. Ele está lá. Ajuda o cuidado. Ajuda o cuidado. Ajuda o cuidado. Eu vejo ele. Eu vou trazer ele aqui. E pende uma grenades. Faster! Ele está indo! Ele está se torcendo. Rápido, rápido. Ele está lá. Oh, não. Não se torne agora. Olha. Ele está com bomba nele mesmo. Olha. 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 Ele está bem. Ele está debaixo da minha barra. Ele está tentando derrubar seus carros. Pega eles. Certo eles. Diga eles. Rápido, rápido. Ele está em meu lado. Ele está em meu lado. Ele está lá. Ele está lá. A água mesmo, filho. Tipo assim. É pra zoar. Tô zoando. Não é que eu preciso fazer isso pra passar a fase. Eu posso ir no stealth devagarzinho, me escondendo, matando... Normal. Eu acho divertido fazer essa porra, mano. Mata um monte, ó. Eu tenho uma peça clara. Eu tenho uma peça clara. Você está em mim, meu amor. Não se esqueça de ele. Bastardos em minha frente. Eu tenho uma peça clara. Eu tenho uma peça clara. Ele está em mim. Eu tenho uma peça clara. Bastardos em minha frente. Eu tenho uma peça clara. Toma! O que é? Valeu. Deixei geral na água Deixei geral na água vou roubar o baú mané Mano, foi foda essa Deixei geral na água vou roubar o baú mano Olha isso mano Enganei geral Enganei geral Não Cara foi boa que eu gostei essa missão Vou avaliar ela como gostei Ok, gostei Vai fechando por aqui cara Foi zoeira mano mas achei interessante E aí